Muito bem, pessoal! Para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje, vou fazer aqui um convite para vocês. Semana que vem, ou seja, de 12 a 15 de julho, a partir das 13 horas, começa a Sine Serigrafia, o maior evento de sublimação da América Latina, onde vai reunir exatamente sinalização, que é a parte de comunicação visual, serigrafia e não podia faltar, é claro, sublimação. E o mais importante de tudo isso, é que nós da Comunidade Web estaremos com o stand lá na Rua A033. Isso mesmo, é o primeiro stand de conhecimento de cursos na área de sublimação e gráfica rápida. Então, se você não se credenciou ainda, acesse aqui, serigrafiasign.com.br, lá em cima, do lado direito, você vai ver o botão Credenciamento, e é gratuito. É aqui em São Paulo, no Expo Center Norte. Não deixe de participar, porque tem muita novidade esse ano. E vou falar para você, dia 15, às 13 horas, farei uma palestra sobre sublimação e filmes de recorte. E aí eu tenho um negocinho aqui que eu vou mostrar para vocês, não vou nem deixar lá no meu stand, porque vai ser um pouquinho complicado se eu deixar lá. Então eu vou mostrar no sábado, às 13 horas, na minha palestra, 15 do 7. Ok? Olha só, até tampei aqui, ó. Nem mostrar direito, ó, aqui, ó. Até escrevi aqui. Então as pessoas vão saber o que é. E aí, será que é uma impressora? Será que é a impressora nova da Epson? Ou será que é uma impressora antiga? E aí, quer saber exatamente o que tem nessa caixa? Então você tem que participar lá na nossa palestra, às 13 horas, no dia 15 do 7. São apenas 40 vagas, e não precisa se inscrever. É só chegar cedo lá e reservar o seu lugar, porque são só 40 cadeiras. E aí, se tiver mais pessoas, fica em pé lá, e a gente faz uma muvuca para passar conhecimento, tá certo? E aí, tem uma outra novidade para vocês. Rapaz, eu não deixo ninguém de mão vazia. Vai lá na feira, tá certo? No sábado, e durante esses dias de 12 a 15, mais precisamente no sábado, porque vai ter coisa boa lá que eu vou passar para vocês, cara. Vá por mim. Quem conhece o meu trabalho aqui sabe do que eu estou falando. Então é isso, pessoal. De 12 a 15 de julho, Expo Center Norte em São Paulo, Sine Serigrafia. Entra aí, serigrafiasign.com.br, lá em cima do lado direito, credenciamento. Beleza? Eu sou Alex Falcão, e você está na Comunidade Web.